Estão abertas as inscrições para 7 mil vagas de cursos à distância oferecidos pela Agência Nacional de Águas, a ANA. Os cursos são voltados para integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e outros órgãos ambientais. Cada interessado pode se inscrever em até dois cursos diferentes. A lista completa dos cursos está disponível na internet, onde também é possível fazer a inscrição até o dia 23 desse mês. De Brasília, Leandro Alarcon.